Oi pessoal, na nossa aula de hoje vamos fazer o ponto que eu chamo de ponto carneirinho. Esse é o lado direito e esse o avesso do nosso trabalho. Para fazer esse ponto, eu vou utilizar o barroco 9900, que é o nosso barroco cru, e agulha para crochê número 3,5. Vamos começar o nosso ponto carneirinho então? Bem, começando o nosso ponto, aqui eu coloquei 35 correntinhas, mas você aí pode fazer uma amostrinha com 20 correntinhas, com 30, você pode fazer meios de tapete, tá fazendo aqui uma tira comprida para fazer o meio do tapete, colocar flores em volta, você pode fazer a flor e fazer o ponto em volta, você pode estar fazendo gola de casaquinho, cano de meinha, de botinha, manta, almofada, toda no ponto, ela fica muito legal. O tapete, para quem não gosta de tapete com flores, pode ser feito inteiro assim, ó, ele fica muito bonito, o avesso fica bem retinho, então, dá para fazer uma infinidade de trabalhos. Aqui nós vamos estar fazendo a amostra para vocês aprenderem o ponto, e daí usarem assim nas peças da melhor forma possível, nas peças que vocês forem imaginando e criando com esse ponto. Bem, vamos, aqui eu já fiz um pedacinho só para vocês terem ideia de como que fica o ponto pronto. Mas, vamos lá, começamos então, fazemos uma carreira de correntinhas aí do tamanho que você queira, e vamos seguir na nossa primeira carreira fazendo ponto alto. Eu subo minhas três correntinhas e vou fazer minha primeira carreirinha toda em ponto alto. Então, eu sigo isso com ponto alto por toda minha carreira. Vamos lá então, fazendo toda essa carreira em ponto alto, que vai ser o avesso do trabalho. Sempre eu vou trabalhar a base aqui do meu ponto que vai ser feito em ponto alto no avesso do trabalho, como vocês estão vendo aqui, ó, a gente tá seguindo a carreira e esse é o avesso do trabalho. Do outro lado, vamos fazer o desenho do ponto. Vamos continuando então, até o final da carreira, em ponto alto, e eu volto mostrando pra vocês como que a gente faz o desenho do nosso ponto carneirinho. Vamos lá então? Bem, terminei aqui a nossa carreira toda em ponto alto. Então, sempre você vai fazer assim, avesso do trabalho, feito assim, a carreirinha toda em ponto alto. Ó, como que ela fica, avesso. Agora, vamos virar e temos aqui a mesma carreirinha aparecendo no direito do trabalho. Vamos agora pro nosso ponto. Então, eu faço daqui mesmo, onde eu parei o último ponto alto, eu faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Agora, eu vou pegar aqui lateralmente no meu ponto por dentro. Então, eu pulo o primeiro e venho aqui e passo por trás desse ponto a minha agulha. Pego o meu fio e prendo com um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Vou pro próximo ponto alto da carreira. Vou pro próximo ponto alto da carreira, passo a minha agulha por trás do ponto, puxo o meu fio e prendo com um pontinho baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntinhas. Passo a minha agulha por trás do meu ponto, puxo o meu fio e prendo com um pontinho baixo. Deixa eu mostrar pra vocês como que já ficou aqui esses três pontinhos prontos. Ó, então ele vai cobrindo a minha carreira de ponto alto. Ó, já fizemos três argolinhas. Quando eu viro do outro lado, ele fica a parte retinha. E aqui vamos seguindo dessa forma, fazendo o nosso ponto. Oito correntinhas. Pego aqui, passo a agulha por dentro do ponto, trabalhando assim na lateral aqui do ponto, por dentro do ponto. Passei a minha agulha, puxo o meu fio e prendo com um pontinho baixo. Oito correntinhas. Pego por trás do ponto, prendo com um pontinho baixo. Oito correntinhas. Pego por trás do ponto, puxo o fio e prendo com um pontinho baixo. Assim, a gente vai formando todas as nossas argolinhas e ele fica com esse aspecto aqui mesmo, que eu dei o nome de ponto carneirinho, porque ele fica assim, bem, imitando a lã de carneiro mesmo. Ele fica muito bonito, como eu falei pra vocês, pra tá fazendo os mais variados tipos de trabalho. Bem, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalho e até o nosso próximo vídeo.